É rapaziada, segundo, o pessoal fala sexto, mas tem o segundo também né, ou seja, mais uma semana nesse manicômio chamado Brasil, vamos que vamos Tô recebendo muita mensagem desde ontem de manhã, desde ontem de manhã, tô recebendo muita mensagem do pessoal, meus queridos cascas grossas da pesada aqui Que tão inscritos no nosso canal, pedindo pra eu comentar sobre a tatuagem da Anitta, meu irmão Vocês tão de sacanagem comigo, vocês gostam de me ver puto, vocês gostam de me ver irritado, que eu sei, mas tudo bem, tudo bem Vou falar sobre a tatuagem da Anitta, tá, atendendo aos pedidos de vocês, mas vamos fazer um acordo Eu falo sobre isso e você fica comigo até o final do vídeo, porque após falar sobre a tatuagem da Anitta Eu vou falar sobre algo importantíssimo que está acontecendo neste momento no Brasil, tá, e que impacta diretamente das nossas vidas Pode ser? Então antes da gente começar, já aproveita, já confere a sua inscrição, vê se você permanece inscrito Porque muitas pessoas aqui falam, pô, eu tava inscrito no seu canal, quando fui olhar já não tava mais Então dá uma olhadinha aí se você permanece inscrito Se você não for inscrito aqui no canal ainda, aproveite essa oportunidade pra se inscrever Aqui embaixo tá escrito inscrever-se, algo assim Clica aí, venha fazer parte desse grande grupo de cascas grossas da pesada que são nossos inscritos aqui E já aproveita e já dá um like no vídeo aí também, que é importante pro algoritmo, tá E por fim, quero avisar que amanhã, lá no Desenrolo Podcast, às 20h, vou receber o Rafael Lima do canal Ideias Radicais Ele que é um dos maiores nomes do movimento libertário no Brasil Tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito bacana mesmo, muito informativo também, tá Então inscrevam-se no Desenrolo Podcast, link na descrição Amanhã vocês podem acompanhar esse bate-papo ao vivo E hoje à noite faremos uma live lá no nosso canal de lives, nosso canal secundário Que o link está aqui na descrição também, então se inscreve lá também e vamos que vamos Bom, tatuagem da Anitta, meu irmão Porra, rapaz Eu... É, eu ontem quando comecei a receber uma porrada de mensagem Pedindo isso lá no meu Instagram, que é ArrobaBrigadeiroMMA, caso você não me siga ainda Um monte de gente mandando o direct lá, falando Porra, Brigadeiro, tem que falar da tatuagem da Anitta Tatuagem da Anitta, falei, que diabo de tatuagem é É essa que essa mulher fez, meu irmão E aí, joguei no Google Quando joguei no Google, já caiu logo num vídeo Ela com o burrão empinado Numa posição que inclusive Se fosse possível, né Mensurar, eu acho que a Anitta passou mais tempo nessa posição na sua vida Do que na posição original de nós Humanídeos bípedes, né Humanídeos bípedes, que somos nós, seres humanos Que, assim como outros animais Caminhamos sobre duas patas Então, eu acho que a Anitta ficou mais tempo Com o popote pro alto do que Sob duas patas Se desse pra mensurar aí a sua vida toda Mas de qualquer forma, eu vi o vídeo Ela com o burrão pro alto E um tatuador lá Olhando o olho de Tandera dela E tatuando ali um pouquinho em cima Ali no orgulhoso E ela gritando E aí tinha um Um x-cat também Se requebrando tudo no chão ali Ah, é, mas eu tô tirando onda dela Porra, meu irmão O que eu tenho pra falar sobre a mulher que tatua O orgulhoso Tem pra dizer o seguinte Eu acredito que ela tenha tatuado Ou espero que ela tenha tatuado Uma letra A letra de uma de suas músicas, né Porque assim Faz sentido Afinal de contas, ali Onde ela tatuou Acaba sendo a fonte de inspiração Pra suas letras É dali que sai A inspiração pra suas letras Agora, eu acho que Ela vai precisar ficar retocando direto Essa tatuagem Inclusive, eu vi uma notícia Que ela já retocou, né Natural A gente sabe que a fricção Acaba Fazendo que a tatuagem fique falhada E é necessário que ela fique retocando mesmo E ela disse que já retocou Lógico, né Quer manter bonitinho Porque Quem arruma a casa Tá esperando visita, né Então é isso aí, meu irmão Não dá pra Tem muito a desenvolver A cerca desse tema O que eu vou falar de uma mulher Que bota o olho de Tandera Na cara do tatuador E tatua o orgulhoso Porra, meu irmão É Bestialização completa É o que virou a nossa sociedade E ontem, inclusive Eu tava com isso na cabeça, né Que eu ia falar sobre isso Nesse vídeo de hoje Porque a galera pediu E ontem eu tive uma daquelas noites Que volta em meu tempo Uma noite nostálgica Que eu chamo, né A nostalgia do casca grossa O que eu faço? Eu abro Uma garrafa de um bom vinho Boto as crianças pra dormir Levo o vinho pro quarto Deito com a minha esposa Brindamos a nossa vida maravilhosa Saúde nos nossos filhos A dádiva de estarmos vivos E aí, meu irmão Antes do show acontecer Antes da performance do Marcelão Mais conhecido como Britadeira Antes de eu repiar A gente escuta umas músicas Música de qualidade Ontem, por exemplo Escutamos Flávio Venturini Noites com o Sol Escutamos Pedro Mariano Pode ser Escutamos Jorge Versilo Escutamos vários outros artistas de verdade E aí, num determinado momento Veio na minha cabeça A imagem da Anitta Falei, meu irmão Nós estamos ferrados mesmo Olha o salto Que a gente deu Em direção ao abismo Pulamos dentro do abismo Pra você ver a diferença De qualidade musical Que tínhamos ali Na década de 80 Década de 90 Pra falta total E completa De qualidade Que a gente tem na música de hoje É uma vergonha É uma pena É uma tristeza Bom Era isso que eu tinha que falar A respeito dessa mulher E da sua tatuagem No orgulhoso E agora eu vou falar Sobre algo de fato importante Vocês deram uma olhadinha O que está acontecendo No Ibovespa hoje Na nossa bolsa de valores Eu Um pouquinho antes De entrar no carro Eu tenho a verificada E a Petrobras Estava caindo As ações da Petrobras Estavam caindo Cerca de 20% Tá Isso porque ela já teve Uma queda acentuada Na sexta-feira E espera-se Que essa queda continue Eu sei A gente está falando aí Uma das principais empresas Do Brasil Está perdendo aí Um valor de mercado Monstruoso Cerca de 100 bilhões De reais É coisa de maluco De maluco E por que? Isso por conta Da decisão Do presidente Jair Bolsonaro De mandar embora O presidente que estava E de colocar Um militar ali À frente da Petrobras E o pior É que eu vi muita gente Comemorando isso Ah, agora ele vai Meter o dedo ali Vai Ele vai Colocou o militar ali Que é pra justamente Consertar Eu vi gente falando isso Consertar esse problema E diminuir o preço Dos combustíveis Porra, gente Meu Deus do céu É incrível Como o brasileiro Não tem a mínima noção Das coisas que fala Na maioria das vezes Essa porra de fonte Depois que inventaram A rede social Todo mundo virou Especialista da porra toda Sem saber de nada Temos uma porrada De multiespecialista Da porra toda Que não sabe de nada E aí o pessoal Dizendo que o fato De ele colocar o militar À frente da Petrobras Vai ser bom Não, não vai ser bom não Não vai ser bom não Não é assim Que iremos reduzir Preço de combustível E a prova Que não foi bom De fato Não foi bom Ele colocar o militar É que a gente Está tendo uma retirada Monstruosa De capital estrangeiro Na bolsa de valores Vejam lá Não é só a Petrobras Que derreteu não A Petrobras está derretendo Cair 20% em um dia É coisa de maluco É porra, meu irmão É inimaginável Para uma empresa Do porto da Petrobras Mas vejam as outras As outras estatais E as outras empresas De forma geral O Ibovespa hoje Está um mar de sangue O que é isso? É o investidor estrangeiro Falando Opa, meu irmão Esse país aí Não dá para levar a sério Eu vou tirar Meu dinheiro daqui E qual que é o reflexo disso? Para quem não consegue entender Sai o dinheiro Do investidor estrangeiro O dólar aumenta Porque tem menos dólar no Brasil O dólar vai lá Para as cucuia O dólar indo para as cucuia O valor da maioria Dos produtos Que a gente tem aqui no Brasil Que a gente compra no mercado Vai lá para as cucuia O brasileiro Se arrebenta cada vez mais E a nossa economia Vai lá Para o lugar Onde está a tatuagem da Anitta É mais ou menos assim Que acontece Mais ou menos assim Porra, brincadeira A solução É simples É muito fácil de entender E é o que foi prometido É uma série de privatizações A gente precisa enxugar a máquina pública De uma forma urgente O que tem de parasita O que tem de maluco Que está chupinhando O dinheiro público É uma coisa de doido Aí O presidente vai lá E bota um militar Militar que por si só Já é estatizante Porra As principais estatais Que a gente tem hoje Quase a totalidade delas Foi Foram montadas Foram feitas Justamente Durante o período militar O militar Ele é estatizante Por natureza E é justamente Que a gente não precisa agora Porque as estatizações Incham o setor público Incham o Estado Aí Alguém tem que bancar Isso tudo só Para quem bancar Para a gente Como? Através da elevação de impostos Aumenta os impostos Para bancar Essa rapaziada toda Que está mamando na teta Aí você aumenta os impostos Os empresários Já falam Pô, não Já está difícil Empreender no Brasil Vai aumentar o imposto? Estou fora Já não vou empreender mais Aí aumenta o desemprego O dólar aumenta Desvaloriza o real Desvaloriza o real Diminui esse poder Aí O vagabundo imprime mais dinheiro Diminui o poder de compra Do brasileiro Inflação aumenta E aí, copade Venezuela Estamos aí Foi um absurdo Essa mudança Na Petrobras Um absurdo Não só não vai resolver O problema Como vai agravar O problema do combustível Como vai agravar O nosso problema econômico Como um todo E se você acha Que eu estou falando bobagem Se você acha diferente Então está bom Então você vai lá Para Wall Street E tenta convencer O mundo inteiro Do contrário Porque a mensagem Que todos os investidores Internacionais Que estão habituados A investir no planeta inteiro Estão passando É justamente isso Que eu estou falando Que foi uma merda De um movimento Que vai ferrar Cada vez mais Com a economia do Brasil E vai inclusive Na contramão Do que era Promessa de campanha Promessa de campanha Inclusive a entrada Do Paulo Guedes No time Era justamente Abraçar uma visão De economia liberal Que passa Necessariamente Por um projeto De privatização De privatizações Na real De grandes empresas Estatais Para enxugar A máquina pública E aí Uma vez mais Enxuda a máquina pública Você pode pensar Em redução de impostos E aí aquece mais Economia E aí a gente Começa a andar Em direção A um maior desenvolvimento Do nosso país Mas estamos indo agora Na direção contrária Estamos caminhando Para sermos uma Venezuela Maravilha, né? E neguinho preocupado Com a tatuagem da Anitta Pois é, rapaz A Anitta tatuou o Orgulhoso Mas quem está tomando No Orgulhoso Somos nós Tá bom? Grande abraço E osse E aí a gente E aí a gente